O artigo Direitos Humanos, Educação e Interculturalidade, As Tensões entre Igualdade e Diferença, de Vera Kandal, apresenta algumas questões relativas à importância das culturas no momento atual. Discute a relevância do discurso dos direitos humanos nesse contexto, tendo como principal interlocutor o sociólogo Boaventura Souza Santos. Analisa diferentes abordagens do multiculturalismo. Assume a perspectiva intercultural justificando sua relevância. Assinala alguns desafios que considera de especial importância para trabalhar as relações entre educação intercultural e direitos humanos, como, por exemplo, a desconstrução de preconceitos e discriminações, o reconhecimento e a valorização das diferenças culturais e o resgate do processo de construção das identidades culturais. A autora destaca a importância da reflexão sobre os direitos humanos, a educação e a interculturalidade em um contexto de mudanças profundas e aceleradas. Kandal inicia a introdução destacando a importância dos direitos humanos como um marco fundamental para a garantia da dignidade e da igualdade de todos os seres humanos. Ela ressalta que a educação desempenha um papel central na promoção e na defesa dos direitos humanos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A autora enfoca a interculturalidade como um aspecto crucial nesse contexto, considerando a diversidade cultural presente em sociedades contemporâneas. Ela aponta que as tensões entre igualdade e diferença surgem a partir do desafio de conciliar a busca pela igualdade de direitos com o respeito e o reconhecimento das diferenças culturais. Kandal ainda destaca a necessidade de se repensar o conceito de igualdade não apenas como uma uniformidade, mas também como a valorização da diversidade e da pluralidade cultural. Ela ressalta que a igualdade não pode ser alcançada ignorando as diferenças existentes, mas sim promovendo a inclusão e a participação de todos, respeitando suas particularidades culturais. Termina com umas palavras de Boaventura Souza Santos referidas à complexidade e às dificuldades para uma ressignificação dos direitos humanos, para uma concepção intercultural das políticas emancipatórias de direitos humanos, que diz o seguinte. Este projeto pode parecer bastante utópico. É, certamente. Tão utópico quanto o respeito universal pela dignidade humana. E nem por isso este último deixa de ser uma exigência ética séria. Como disse Sartre, antes de concretizada, uma ideia apresenta uma estranha semelhança com a utopia. Nos tempos que correm, o importante é não reduzir a realidade apenas ao que existe. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.